Fala meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, já senta o dedo no like, esse vídeo merece. Esse vídeo merecia vir para o YouTube, meu público no YouTube é 30+, 40+, muita gente que me assiste já é grupo de risco, e esse vídeo fez muito sucesso na rede vizinha, teve mais de 10 milhões de visualizações, então eu tinha que trazer para vocês do YouTube que é sobre os dilemas de ter mais de 40 anos, ou porque os 40 anos é muito pior do que os 30. Eu vou falar, ô gente, já começa na disposição. Se você não gosta de sair de casa depois dos 30 anos, com 40 isso piora muito mais. Não, rolê para nós tem que ser de dia, matinê. O ideal é que termine em 5 da tarde. A gente vira vampiro ao contrário, a gente só gosta de sair de dia. De noite para nós é um sacrifício. Não tem dia que a gente não quer sair de casa por nada. A gente só vai sair de casa se o bombeiro falar que tem que evacuar. E mesmo que o bombeiro fale para evacuar, é capaz de a gente ficar em casa. Fala, não, hoje eu prefiro morrer dentro de casa do que sair. Até porque a ressaca para nós, gente, já não é mais a mesma coisa. A ressaca, quando você tem mais de 40 anos, ela vira um feriado. Ela dura no mínimo 4 dias. Eu acho que a ressaca depois do 40, ela já devia ter SID. Ela deveria ser englobada como doença. Ressaca depois do 40, devia dar atestado. Quando você bebe com 20, você só se preocupa em beber. Mas quando você vai beber com 40, você já está preocupado com outro dia. Você já faz um controle de dano. Você pensa, não, a cada dose eu bebo uma água. A cada dose eu bebo uma água. A cada dose eu bebo uma água. Mas depois da quarta dose, você está tacando água nos outros. Você pode beber coisa boa. Que com 40 anos, teoricamente, você bebe já com mais qualidade. Você pode beber da vodka importado, do uísque do bom. Gente, a ressaca parece que você tomou porra de corote. A atividade física, então, nem se fala. Se você sofre para ir na academia com 30, meu filho, com 40, você se prepare. A disposição já não é a mesma coisa. Primeiro que com 40, você já nem faz academia só por causa do fitness. Sabe, da questão estética. Você já começa a cogitar atividade física por causa de saúde. Pela questão preventiva. Você cogita até fazer pilates. Do pilates para hidro, é dois pulos. Você, só de entrar no crossfit, você machuca a lombar. Não, a lombar, se você, qualquer agachadinha que você dá, você já sente ela fisgar. Se você abaixar muito rápido, você nem volta. Inevitavelmente, você desenvolve o necessário de remédio. Você, com mais de 40 anos, você tem um food truck da drogaria. Não é que você vai juntando o que você quer, que você é um colecionador de remédios genéricos. Não. Você junta sem perceber que você vai guardando o restinho de tratamento. Ninguém finaliza o tratamento até o final. É para tomar sete dias. Deu três dias. Eu estou bom e eu paro de tomar. O que eu faço com aquele resto de remédio? Eu guardo para usar depois. Quando você vê, você tem uma mala só de medicamento. Ou você tem alguns dilemas resistenciais. Filho, se você não tem, você fala, será que eu devo ter ou será que não tenho? E você põe na conta e percebe que um cachorro está compensando muito mais. Você também fica pensando em aprender o outro idioma. Você não sabe nem falar o nosso direito e quer aprender outro. Você ainda fala truce, imbigo. E aí eu tenho que falar inglês. Ah, é porque eu tenho que conhecer outro país. 40 anos de idade, eu tenho que conhecer outro país. Você não basta ser pobre no Brasil, você tem que ser pobre internacional também. Você quer conhecer qualquer outro país, nem que seja Venezuela. Aí eu preciso conhecer outra realidade no mundo, nem que seja fome. Se você está solteiro com 30, meu filho, solteiro ou solteiro, a chance de você ficar sozinho depois dos 40 é muito maior. É porque você vai ficando mais chato. A gente vai ficando muito mais chato, mais seletivo. Coisa que no irritado começa a irritar. Às vezes a pessoa te irrita. Ela não fez nada. Ela te irrita porque ela existe. A gente com 40 anos está no limbo entre seu tiozão e seu descolado. Então, inevitavelmente, você sempre está forçando a barra para parecer mais jovem do que você é. Por isso que a gente, às vezes, uma roupa streetwear, um boné para trás. Na verdade, é uma tentativa de parecer mais jovem. E você entra num dilema, porque você quer parecer mais jovem, porém maduro. Afinal, você tem 40 anos de idade. Você não quer parecer o Serginho Malandro. Mas independente se você tem 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais, vamos aproveitar a vida, porque a vida é uma só, gente. Depois a gente recupera. O importante é viver o hoje, tá bom? Se você gostou desse vídeo, senta o dedo no like, compartilha ele. E se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva. Eu sabia que a maioria das pessoas que vêem os meus vídeos não são inscritos no canal? Então, peço de gentileza você. Em breve, muito mais vídeos sobre 40 a mais, 30 a mais. E os professores e afins. Beijo. Tchau.